Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGame. Seja muito bem-vindo. Cá estamos, continuando nossa saga em Dragon Age The Veil Guard. Espero que você esteja gostando do conteúdo. Vambora, que da última vez eu parei, né, na metade do gameplay, porque eu precisava arranjar um jeito de rodar esse jogo melhor e agora eu acho que eu consegui. Então, bora lá. Deixa rolar. O que é uma maneira terrível de morrer. Muito poucas pessoas sobreviveram a reabilitação de Kali Van. Você morreu. Espera. Nós não podemos ir atrás de Kali Van ainda. Não enquanto ele tem o meu sangue. Ok. Não tem problema. Opa! Beleza. Tá. Funciona? Não, né? Tem que quebrar aquele lá. Só dar uma olhada aqui no nosso personagem. Já tem habilidade para eu poder pegar. Não, né? Não, né? Não, né? Não, né? Tá. Bueno. Sempre tem um jeito, né? Beleza Cinta Tá bom Vamos lá, amigão, resolve nosso problema de novo Claro Arrebenta aquele lá Não Cara, arrebentamos ele Temos que ir pra lá, então, talvez Vamos lá, ó Quebrou? 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 Aí Só um cristal entre nós e o outro lado da barra Pega tudo Pega tudo Baú Opa Não sei quem é Galivan, mas vamos Opa Bora, turma Rook Oh, isso foi totalmente necessário Zara E as minhas pequenas gestas Ele já é o demônio de Virantium Não será isso irônico? Hilarioso E agora, olha o maluco que você fez com a minha localidade Ela sempre me deixa para me secar Então, esse é o maluco que você fez com a minha localidade Ele é O objetivo que eu fui enviado há um ano Uma crow nunca abandona um contrato Legal, você vai ter que me enxergar Vem Você vai ter que me enxergar para a minha vida? Bola Foi Foi um bom 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 Nossa, ele se duplicou? Espera aí Tem dois O ossuary é o meu domínio Ninguém vai sair aqui Você vai pagar por sua... Dobre T genau T Radio Há Certo Tanto T Light Sigu Antademia Tanto 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 caramba ele virou esse bicho? dê nele turma, dê nele ele tem que ter posicionado já era mano eu refiro de caçar não, eu não vou ser uma vítima como os outros eu não vou derrotar ah você vai amigão fome nossa, eu morri mano foi? foi tá tudo bem? tá tudo bem não é? não é? não é? não é? não é? não é? eu me perguntava nós temos as coisas para discutir em algum lugar acreditamos acho que é hora de ter um pouco ok o que que eu ganhei aqui? ganhei alguma coisa legal mas eu não sei o que é mano, esse cara é mó da hora velho eu pelo jeito não ganhei nada vamos continuar subindo aqui ixi não tenho mais ahn tenho sim ai ai cara, o que que ah é a habilidade que eu ganhei para minha equipe então vamos lá cara sua árvore de habilidade parece bem interessante também viu esse golpe é bem legal vamos 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 eu estou pronta para sair desse lugar imagine como eu sinto não O que aconteceu aqui? Um mensagem de Zara Renata. Eu não posso acreditar. Você é a casa. Zara? Ela tem as pessoas tão feitas? A mulher que morreu a prisão? A menitore que me captou. Revenção para o descanso, talvez. Onde está a Katerina? A menitore que pegou ela em confusão. Eu vou te dar uma de vocês, apenas para perder a outra. A menitore que pegou ela em confusão. 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 Na minha casa. Ela pegou a Katerina. Da minha casa. Você encontrou ela e cortou seu coração, Lucanis. Nós e eu vamos cairar o porto. Eu lhe darei suas respostas, Téia. Para Katerina. Ok. Por Katerina. A menitore que pegou ela em confusão. E eles todos seriam pagados em sangue. A menitore que pegou ela em confusão. 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 Um... O que está todo mundo falando? A menitore. A menitore que pegou ela em Lucanis. Quando uma pessoa se posiciona, a menitore que pegou ela em confusão. E eles se transformam em um monstro. O espírito simplesmente molda ela em confusão. Eu ouvi que eles possam. Eu ouvi que as abominas foram curadas por matar a menitore que pegou a menitore em Fade. Isso não é uma certeza certeza. Mas... Bem, há uma maneira... Mas é... Bem... Nós teríamos... Hum... Você teríamos que me matar. Hum... Não, vamos ser bacana, né? Isso não pode ser a única solução. Não podemos razão com a Spite, talvez? Consuador de sair? A conversa não funciona com a Spite. Ela não vai te culpar. Não, não é? Como bonita. Eu quero falar com ela! Antes de nós... Bem... Isso... Vamos pensar isso mais um pouco. Tem que ter uma solução. Eu tenho pessoas em Marathis que eu posso perguntar, mas... Eu não conseguiria minhas esperanças. Ok. Então, o que depois? Deixe-me falar com eles! Eu quero... falar... Para... Lucanis! Não! Está bem. Eu estou bem. Cara, só ele vê, eu acho, né? Você está morrendo. Talvez isso não seja bem. Ele não me matar. Ele não pode fazer isso e conseguir o que ele quer. Só... Dê-me um minuto. Ele vai ficar morrendo quando todos vão sair. Eu sei que as coisas foram complicadas, mas... Eu estou feliz que você está aqui, Lucanis. Contraque-se. Contraque-se. Eu te dou uma morte. Lucanis... Por favor. Tudo bem. Por favor. Contraque-se. Vamos lá. Entraque-se. É. Olha encorona-se. Não, não. Não, não. Tem mais. Tem mais. É para vir no mapa. Bom, vamos conversar com ele primeiro? Que ele aparentemente... Não, não, não. Como é que eu faço para... Alternar o objetivo, estava mostrando ali, mas meio que não marca. Vamos conversar com esse cara de novo? Porque o dele está com tempo. Um... I know we brought you in as a specialist, but things are rough. I need everyone to help out. Of course. I hate sitting idle, and it's better I stay occupied. You haven't asked about Spite. From what I've seen, I'd say he picked the right name. He's stronger when I sleep, so... I try not to do it much. No one was in the ossuary by choice. Not even the demons. We both did what we had to, to get out of there. We should know. Is there anything in particular that upsets Spite? Not getting his way. Getting his way, and not liking the outcome. Sounds like a child. Have you seen a child when they realize they don't control the world? Except Spite's anger has real power behind it. Leave Spite to me. If he's trapped in this world, he has good reason to fight for it. For now, I must honor our contract. Gods, magic, politics. Hmm. Things are going to get very bloody. Things are going to get very bloody. Man, I'm going to go straight. 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 Then I'll see as other conversations. É você que eu quero ver. Ah, olha aqui. Era isso que eu queria ver funcionando. Então funciona mesmo. Olha lá. Que bonito, cara. E a mesma coisa o capacete, né? Olha lá, ó. Esse aqui, galera, foi um traje dado no N7, né? O aniversário de... Do Mass Effect. Caraca. Olha lá, mano. Tá, mas eu não vou colocar... Não vou deixar ele, não. Porque, honestamente... Eu acho que fica pior. Mas esse aqui é até que bonito, cara. Mas esses outros são tão mais bonitos. Deixa eu ver. Tem algumas espadas também. Tem algumas espadas também. Ok. Só queria ter certeza que isso funcionava. E pelo jeito funciona. E muito bem. Agora deixa eu só... Ver o quanto morre aqui. Tô fazendo vários testes, tá, galera? E por hora eu tô achando bem legais os testes que eu estou fazendo. Tá dando certo. Beleza. Tá bom. Os Anthem que ocupam o Treviso acreditam poder superar os coros. Achamos que é hora de provar que eles estão errados. Venha nos encontrar quando puder. Missão nova. Mas antes... Quero ver e falar com a galera. Olha, dá pra gente aprimorar os itens, cara. De todo mundo. Quando eu quiser. Deixa eu ver quem mais eu posso visitar. Aqui do lado. Oh, shit! Não! Ok. Try again. Deep breaths. There! Oh, God! Do you know me? Oh, no! Sorry. Just breaking things. Want help? I could, I don't know, kick it or something? Oh, yes. Just be careful. Some things don't do well. If you break them, I mean. What kind of don't do well are we talking about? Oh, you know, reality tears, wild magical energy. Also, for some reason, bees. I don't know why. And I don't know why this won't work. Thought I'd figured it out. But it keeps breaking, and I can't get my thoughts to line up. You fixed the alluvian, though. The alluvian was easy. Once I replaced the resonance crystals, adjusted the lyrium. Lens, it worked fine. I mean, I had to realign the matrices, but it just worked. Not like this thing. You don't give yourself enough credit. You're smart. You'll figure it out. Well, thank you for thinking that. Of course. Also, what is it exactly? It's the Nodis Durtholin. The eighth archive. We... I heard it was gone forever. But here it is. So what does it do? I know things. Whatever it's creator new, at least. So much knowledge. All the wonders of Elvanon. Or at least bits of them, which is more than we have. Once I figure it out, at least, whoever made it was powerful. But clumsy. It's resonating off-tempo. Need to match it. First, introduce a microfracture. But before that, you'll need the fade harmonics, so... Sorry, I ramble sometimes. I'm a rambler. Ruined a lot of relationships. Most of the people I've been with didn't care for it. And I'm doing it. Again. I could listen to you ramble all day. Oh, well, same to you. Not that you ramble. You should talk more. I mean, you talk plenty. Just the right amount. Ideal talking. Mm-hmm. Okay. Anyway, the Nautist or Thalin. I'll get back to it. Soon. But I think I need a break. Maybe take a nap and I can finish later. Hey, if napping works, then nap away. Okay. I will. Anyways, let me know if you need me. I'll be ready. They'd found someone who could fix their mirror. One of Arlathan's own Veiljumpers. Just what they were looking for. And Ballara had found something else. An artifact that held a wealth of lost knowledge. But a prize like that was going to attract more attention than they'd bargained for. Much moreResiddenさ. Let's see. She's... Lucanys. 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 Let's go. O barco foi fechado. O barco foi fechado. O barco foi fechado. Bora. Vamos lá, meu amigão, leva a nós. Nós voamos. Esse... scent. Eu não posso colocar. Cofé? Como o Hilario e eu cheguei na cozinha onde crescemos, mas isso não pode ser certo. Poderia ser mágica das Elvas Ancidas. Poderia ser... O Antônio? Sim? É, esse cara não tem cheiro de café, não. Que combate gostosinho, velho. Ai... Ai... Que treta. Que treta. Tome. Quebrem ele. Que se pesca. Que se pesca. Que se pesca. Que... 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 Que isso. Opa, ganhamos um elmo aqui. Pro Lucanis. Ou não? Uma arma. Mas eu acho que ele tinha ganho outra coisa também. Não fui eu, né? Não, não fui eu. Novo nível de exploração. Um novo nível de exploração está disponível. Retorne a essa localização do mapa, do mundo, ou através do Eluvian da Encruzilhada para explorar missões adicionais. Ok. Então, vamos lá. Cara, olha esse lugar, velho. Que doideira, né? Bonito demais. Se o que aconteceu com a cruz da META se espalha, não há muito que podemos fazer para pará-lo. Temos que ataca-lo com a cruz. Quando começou os problemas? Recentemente. No tempo em que Solas foi um ritual. O que? Estou procurando para infligar alguma dor? Tenho o que você precisa. Olá. Me dê coisas novas e legais. Até já dá para comprar uma ou outra coisa. Mas pelo jeito não para mim. Não, não para mim. Boa. Nível 2 da loja. Isso aí. Com o nível 2 da loja. Libera mais coisinhas. Olha lá. Agora já liberou um bagulho muito louco aqui. Entendeu. Comprarei. Claro que eu comprarei. Volte de novo. Vou dar uma fuçada? Claro que vou. Vamos ver. Olha. Que bonita. E o capacete? Espera aí. Volta lá. O capacete é feio que é um diabo, mano. Mas tá bom. Sem coisinhas em clientes mortos. Olha, mas é bonito. O que temos aqui? O que temos aqui? O que temos aqui? O que temos aqui? Eu fiz isso antes do Demon. Ah, você não tem aquele enxante barbeiro no seu quiver, porque você acha que é bonita. É o... Nós precisamos abrir! Em trás! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Cara, boneco está bonito demais. Tá, isso aqui é uma missão para ajudá-la a melhorar a sua habilidade. Beleza, essa aqui mesmo. Essa deve ser perfeita. É aberto, muitas rocas e longe de pessoas. Eu não quero tentar algo onde eu pudesse atirar alguém. Isso parece engraçado. Eu sei. Vamos lá. Estar capaz de mover o terreno vai ser muito útil para a scout. Estar bem. 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 Vá esta roca? Eu vou mover ela. Ah... Estar bem... Estar bem... Estar bem... Estar bem... Estar bem... O pior. Então, uma criação mental. Alguma tipo de atividade emocional. Você está pensando muito bem sobre isso. Talvez pensar mais e sentir mais. Não é divertido. Vai com o que sente bom. S sente bom. Certo. Conhecimento. Feliz. É divertido. Você sabe, nós às vezes iríamos para o norte de Calanhad. No verão. E meus amigos e eu colaboração. E ver quem pode construir o melhor fort de rock. Eu acho que meu fort seria o melhor agora. Ah! Isso funcionou! Isso funcionou! Isso foi uma ótima ideia, Rook! Eu não vejo você tão feliz em uma hora, Harding. Eu sei. Life, certo? Vamos não falar sobre isso. Eu só quero gostar do momento. O que você faz me sentir... me sentir... me sentir... me sentir... me sentir... Eu não... virou... me sentir... me sentir... Você está brilhando? Não. Eu quero dizer... Sim. Você tenta mover as rocas com sua mente. Eu... Eu quero dizer... Eu deveria ir praticar mais. Eu deveria? Eu deveria. Cali o atirador. Vamos embora. Eu pergunto o que... O que está acontecendo? Você acha que pode encontrar como uma rua? Talvez. Eu vou ver. Sim. Eu espero que você poderia mudar isso para nos dar algo para descansar. Ainda estou sentindo algumas quedinhas. Você conseguiu. Bem feito. Vamos encontrar outra roca. A glória e a unidade. A voz nos acorre. O que? Eu não sei. Eu estava dizendo algo, não era? Só veio para mim. Eu acho que você poderia acessar um caminho para nós. Ah, ali embaixo. Eu ouvi. Olha isso. Você está bem. Claro. Aqui você está. O exercício está realmente ajudando, não é? Eu posso até estar preparada para uma grande desafio agora. Não. Aqui. Há tantas rocas. E eles se sentem diferente. Esse é o ferro. Esse é o ferro. Eu acho que... Esse pode ser o ferro. Eu me pergunto se a composição da roca afetou a mágica. Desculpa. Só pensando em esconder. Vamos voltar... Para isso. Para praticar. Eu quero dizer... Boa trabalho. Você pegou essa coisa de ferro. Eu definitivamente estou chegando lá. O que foi isso? Alguém está em problemas. Uma armadura nova para ela. Legal. Legal. Que da hora. Beleza. Aqui, Harding. Precisamos de ir rápido. Por favor. Alguém. Alguém fora? Alguém está em problemas. Vamos. Vamos. Alguém. Alguém. Espera que está lá. Não há caminho por aqui. Vamos ver por aqui. Vamos ver. Aqui. Como é que você movimenta essa roca? Aqui ele está! Vamos correr! Maker, eu pensei que eu estava morto para certeza. Harding não deixou isso acontecer. Eu... 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 Você ouve isso? Ouve? Para o que? Marinha... Eu sinto você... Descobrido pelos antigos como eu era. Find me... Olhe para aqueles próximos com a Estona... E me encontre. Pardon? O que está errado? O que você está ouvindo? Eu... Eu desculpe. Vamos levar nosso amigo para a segurança. E depois vamos falar. Ok. Mano, vai dar muito ruim com essa menina aí. Tem alguma coisa errada nela, velho. Muito errada. Beleza... 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 Vamos lá. Beleza... Beleza... Eu acho que eu nem devia bater nesses bichos. Coitado. Algo me disse que eu fui cruel agora. Acho que eram bichinhos do bem. Não. Ah... Esqueço. O boneco não nada. Tá. Vamos lá. Entre em contato com os dragões. Fale com a Theia e o Virgo. Tá. Essas aqui são missões secundárias, eu acho, né? Pô, esse traje que a gente pegou agora está mó bonitão, velho. Não, não. Pera aí. Eu tenho viagem rápida, não tenho? Não tenho. Receber suas meçuias era bastante surpresa, Stripe. Tem momentos desesperados e tudo isso. Eu ainda não clico... Então eu não acredito no qual você realmente é, Morrigan. Se eu puder dar ajuda? Se eu puder me dar ajudacht, O que as questões do such things matter when the world faces such peril? Opa tesouro Percebam essa Especadão Eu vou derrubar agora Todo mundo está do outro Ganhamos uma máscara Cara, uma dúvida Será que não tem um jeito De... Ah, tem, mano Mundo Dá pra viajar Entre os mundos Ok Acho que dá, né Deixa eu viajar Pra ver os lugares Tô tentando entender os nomes Decorar os nomes É um pouco confuso, mas eu vou... Vou aprender Bom Presumo que já estamos na missão Só aí Você é um espírito que muda por aí, ou diferentes espíritos que tudo parecem o mesmo? Como necessário Dweller Certo Para outras estrelas É esse cara que leva a gente mesmo pra tudo quanto é lugar Eu acho que já tá na missão rastreada mesmo Vambora Quanto mais NPC Eu percebo que mais caio FPS De lei, né Oh, e aí O que é o espírito que gastou dinheiro? Não importa O que você tem? Não sei aonde eles vão gastar, meu Mas melhorando pra gente é o que importa Vamos lá Foi pra Harding? Ah, o que eu comprei deve ser só aparência, mano É, o que eu comprei deve ser só aparência É, o que eu comprei deve ser só aparência Boa Tá, tudo bem Tem vários comerciantes aqui Túnica nova Depois eu voltarei aqui Não, não, não O demonio de Vireno Pentium, né E eles chamaram isso antes do demonio Ah, você não tem aquele ancho enchantado barbado no seu cuivre porque você acha que é bonito É, mas é, não é? O resímero roxo é a mágica desculpada E o típico de spike é preparado para esplinterar dentro do target Muito bom Eu pensei que você gostaria disso Eu realmente espero que eu não tenho que usar, mas custa-me um monte de ouro Hum, a neve é obrigatou-me, tá bom Emissão da neve Em Rathas, o coração do Tevinter Algumas, o chão do que sempre me torna me de volta A forte pulse de segredo, corrupção, o nome é Trust no one Expect the worst And you might just get by Do the Shadow Dragons know we're here? Nevgalas You only turn up when you want news Or you've got some Tarquin You look well Appearances can be deceiving Sounds like a story Just living ungifted in a world made for mages Rook Meet the Viper The name, the entrance I have so many questions Most people do So why the meeting? Is this about your work with Varric? Something terrible Got loosed when we disrupted Solas' ritual A pair of elven gods Gods They blighted a village in Arlathan Demeter's crossing There were venatory whispers about that place Now we know why What's been happening in the city? Underground sacrifices Dangerous relics flooding the black market The cult's gathering power You'd think people would reconsider their choices after surviving a citywide demon attack The cult hasn't changed They want control of Tevincia and a return to the old ways And if an ancient power promises just that Damn it We were tracking a set of red lyrian relics before you got here Smuggled in recently They enhance blood magic And can summon demons far too easily We destroyed one and tore another off a slaver We think the third's right here in Doctown Doctown's my home If it's got problems and I'm here I can track this faster than anyone in the city Hold on I'm happy to help It's fine I can catch up with you We don't know where the gods are or what they're doing We're here for help It's fair I give some in return The relics don't play nice with the veil And they resonate with each other We destroyed the lyrium in the last one we found But it should still track the third Give it to me I'll get it done We'll keep eyes on the venatory If there's a tide to these elven gods We'll find it Ready for a tour of Doctown? Stick with me The relic the viper gave us responds to the missing one And it is It should pick up places where the missing relic disrupted the veil Find a trail of those and we'll get somewhere I found all this myself Treasure Don't touch them Unless you buy in We're very rich So I want the capacitors Detail, these are appearances Not capacitors Propriamente dito Do you want your own treasure? Gastarei sempre com isso So you live in Doctown? My whole life Unless I'm away on a case Or crashing in the veil Olha o cachorrinho Harding said the Arkons pali shot at you last time you were here And now we're chasing a dangerous relic through the streets And people wonder why I never get sleep Aha! The relic's pulling toward the Temple of Andraste The demons They What happened? It's locked down, sir We've got under control Yes, sir Locked We need another way in Right On it We're breaking into a chantry We broke into a prison Then But no The courtyard is public ground And we can't lose the trail Ah, olha um gatinho Is this what you do for the Shadow Dragons? When you aren't with us? I look for things People, objects, information People have problems that Templars and Magisters can't help Or won't Were got out I might It's enough to live on If it doesn't get me killed Está Ah 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 Bodys In the courtyard Stay sharp Vamos lá. Matou. Basado nas marcas, eu ia salvar os demônios. Definitivamente. Ele morreu. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Uou. Espera aí. Olha lá, runa, cara, que legal. Dano contra a barreira mais 10%. Ataques leves e pesados não são mais personalizados contra a barreira por 20 segundos. Coloque ali. Ative as runas, L2 e triângulo. Esse não é o único mercado que resta no Vail. Olha lá. Interessante. Ó, e se eu apertar L2, eu consigo dar comandos pra eles durante o combate sem precisar fazer isso aqui, ó. Olha lá ali embaixo, ó. Tá vendo, ó? Pra cima, pro lado. Olha lá. Interessante. Legal. Preciso entrar num combate pra testar isso agora. E aí? E aí? E aí? E aí? mano, isso aqui é atalho dá pra eu eu não preciso ficar entrando aqui não o L2 é atalho pra geral tá, preciso treinar isso aqui preciso ver como é que funciona tá, galera, mas e aí procure perturbações mágicas, cara, eu acho que é isso aqui não só que eu não tenho como mandar alguém fazer alguma coisa aqui isso é o que estamos fazendo? deixa eu olhar olha sure thing relic courtyard back way what was that? it's a remnant an echo from the fade drawn to magical disruptions if the relic drew it here the voice could be a memory of the smuggler courtyard quiet couldn't escape the demons if there's family or a friend I can track them down later make sure they know enchantment enchantment on the entrance I can get it alright follow me you know I took this job it's on me and the venatori cult's no joke if anyone wants out you get this job on the house alright mage killer suit yourself you think he's acting different yeah I don't know with demons the relic was close find another remnant and we might learn more up there is that another remnant? that should be no problem there's always a way to get places too many people in this city you haven't dealt with crowds in a while no handoff third bell late bells ring when ships go in and out could be using them for timing near the docks I think our smuggler is on a deadline the relic's pull agrees let's visit the docks but first let's go let's go all the ornaments trinkets all handmade you're always welcome to bra preciso pra completar aqui ok yeah i love to go i love to see i love to see out of my any space hey any news navgallis are you after the demons i'm after a few things you got anything heard some people talking i think one was a venatorian i didn't get a good look i took out before this homey smart move stay safe Come back soon Coins spare? Thank you Demons in the streets tonight Elevator's locked Someone forgot to bribe the dockmaster Still up for a walk? This isn't the only way to the docks Food later Oh yes please Alright, through here Here goes nothing I'm guessing you know all the shortcuts in Docktown All its secrets? No If someone thinks they know all the secrets of Docktown They're either kidding themselves Or scanning you Quebra tudo, véi Tá bom, ganha moeda Esse é um dos poucos jogos que eu joguei Onde quebrar vasos realmente Dá recompensa bacana Então por isso eu quebrarei todos Olha lá, mano Muda Boa Item pra tudo quanto é lá Isso é muito bom Os donos vão ficar muito cabreiros comigo Mas Ganham um monte de coisa Wow Wow Uau Olha nós Que chique Legal Eles estavam voltando perguntando perguntas Queria saber quais relíquias eu tinha visto no mercado black Você acha que é o que aconteceu, Magic? Eu ouvi alguns rumores Não sei se eu tenho certeza Vamos lá Esse caminho vai voltar para o docks Sempre tem alguma coisa, véi More demons Not for long Take these shots Não sei se eu tenho Agora é a sua chance Cara, eu estou achando muito fácil, mano Será que dá para... Jogabilidade deve ser Superação Vamos ver Bom Essa cidade não mudou. Você passou tempo aqui? Antes, sim, por um tempo. Mas não no Doctown. Oh, você tem a conversa de fã. E muito caro. Descubrindo. 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 Poder se retirar, e não é mais alguém. Descubrindo. Descubrindo. vir aqui para pegar item é importante olhem 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 não venitori você é sério? o cult está se divertindo agora a casa da casa você gostou? o tour. Estamos chegando perto. You got it. Soon. The buyer. Meeting. Right. A meeting. But where? A trail starting to frame. Wrong turn. Nice, Ellie. Shouldn't it belong to the Venetopoulie? Not a chance. Fight hard! Cerve! Caçma! E a A A B! Cade! Está chato! Cado! Está morto pelo qual está a destruir a vida! Você morreu por seu conflito! Foi me... ...como que não está! Ah! Calma! Tá. C lastly... Vamos... De novo! Now's your chance. Watch your right. Now's your chance. You fail our thoughts. Oh, it looks like we have company. Ganhamos uma aparência também. Boa. Is everyone all right? I... Nev, you're back in the city. Templarana Sarvas. Don't say you missed me. I wasn't going to. Really? Because I heard there's a relic loose. With red lyrium? How do you... Never mind. You can't say. You never can. Rook, meet my friend Rana. At least I think we're friends. Yes. And Rook, if you're with Nev, I take it I can trust you? As much as I can trust you. Look at that. On the same page already. If you have anything on the relic. I thought Templars worked against mages. This isn't the south. I work to stop illegal magic. That's all. You're working the case alone? Not if you help. There's a rumor the relic trades hands tonight. And Albin Bataris is the buyer. A match to sun. Interesting. I should get moving. Nev? I get the feeling you two have stories. And they all start like this. With me annoying you. Harsh, but fair. Look, you're busy. We just got attacked, which means you won't leave until you're sure no one else is lurking around. And you won't wait. What can I say? Work to do. Where are you going? For a walk to the spillway. I'll catch up when I'm done. If you say so. Our trail is frayed, but the spillway is our best bet. Let's go. Very, very cool. Sempre quebre caixas. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. 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 É fácil. Beleza, eu estou tranquilo É um abaixo Deve ser um abaixo Deve ser um abaixo Nós podemos cortar a barreira agora Precisamos continuar Voices Tem alguém em frente Albin Batarus A sua relic A deus cresceram e poder com eles Para a glória da Tevinter Rebem Albin é nosso bairro E a divinatore Parece que o culto está trabalhando para os deus Você deveria esperar Só um gosto da sua força Ele está usando agora? Perceba Nós precisamos chegar mais perto Nós não podemos deixar ele bater Ai, como é que eu chego lá? Aqui Mano, quem que é esse Zerroela aqui? Nós temos o nosso relic Os Venatori não precisam daquele relic Você está aqui para parar, por favor Você não pode parar com os Venatori Esse poder O que é o mundo? Impressor de risco Mano, quem que é esse Zerroela aqui? Vamos para a distância É, o cara caiu Hehehehe O cara caiu Hehehehe Jogamos ele para fora da arena, velho Jogamos ele para fora da arena, velho Jogamos ele para fora da arena, velho E você é o smuggler Eu conheço você Você é parte da Thread Crime Syndicate Smuggling, claro Mas Red, Lyrium E trabalhando com Venatori Não é o seu estilo Aqui eles estão Meu filho não é um cultista Ele foi completamente desligado Eu aprecio a sua ajuda, Knight Commander Vamos Vamos Boa tentativa O Venatori vem Ah, vai seu reboludo Vai lá, rebolando Você sabe que ele é culpado Quanto custa o Magister? Veja você, Galas Ou você vai ser Com o que? Eu tiro algo e você vai fazer E você vai fazer isso? Não é isso familiar? Seja o Sob story Nós temos o smuggler Ou você quer Batarras Deixar ela também Eu vou encontrar uma maneira de resolver isso Eu vou encontrar uma maneira de resolver isso Então é um dia em Minrathis Então é um dia em Minrathis Como todos os outros E aqui eu pensei que Nós falamos para os Shadow Dragons E estaríamos no caminho E aí Alguém é um sonho Nós temos o Relic E o smuggler As Shadow Dragons vão assistir o culto Se isso leva aos deuses Eles vão enviar uma palavra Não é perfeito Mas contem os vinhos Você não sempre vai encontrar Especialmente aqui Boa Tentar fazer todas as missões secundárias possíveis Eu acho que é necessário É necessário, né? Mas a Darktown estava segura De todas as demônios da noite, de qualquer forma O passado Neb estava voltando para ela Ela Não sabia ainda Olha lá Esse maluco aí Reboludo Ai ai Tá bom Eu deveria ver o que a Neb tem a dizer Missões disponíveis Ó, tem mais, mano Hum Vamos fazer essa daqui Que é mais antiga, pelo jeito Tá aqui, né? Bora Vou levar O Lucanis E a Hardin Sim Os dois são bravos O Lucanis E a Hardin Sim Os dois são bravos Os dois são bravos Os dois são bravos Ocred Os dois são bravos Os dois são bravos Os dois são bravos e talvez mais você quer ajuda contra os deuses nós queremos Treviso livre nós agora pensamos que isso pode ser o mesmo problema o Occupation tem a face o Antam comandante Kithlur butchered Dathrata mas Viago pensa que ele é short-sighted o Butcher tomou a cidade rápido, removendo ele é útil se alguém pode repetir isso com a ajuda de deuses ou algo mais nós todos sabemos que o assassinato não é realmente sobre o matar é sobre enviar um mensagem e o que mensagem é? os crôs governam Antívar e Treviso vai ser livre os deuses carem sobre o treviso o Butcher quer Treviso os deuses queriam o Antam os deuses queriam o Antam mas Antam distrae magia e eles deveriam ser inimigos eles deveriam ser inimigos poder pode mudar qualquer pessoa contra seu próprio interesse seu próprio povo então nós enviamos a mensagem dos crôs o nosso primeiro passo? nós temos um scout chamado Dareth ele disse que ele estava sobre algo que o Butcher estava escondido ele estava no Distrito então é o lugar para começar encontrar o nosso crô e ajudar com o seu contrário ajudar com o seu contrário então o que? nós romper esta ocupação nós formamos a mensagem um passo a tempo e quando finalmente assassinar o que o treviso o que o treviso o morte vai dizer todos o crôs governam Antívar e Treviso vai ser livre eu noto a localização eu noto a localização do Dareth e seu cousin Jacobus no Distrito Drown eles estão sempre juntos o Jacobus vai ser capaz de ajudar talvez muito capaz de um homem tão jovem deixa comigo deixa comigo deixa comigo cara deixa comigo é bom é bom ver você voltar no diamante sua influência no Viago não vai ser notificada ele não pode dizer isso tão francamente mas você sabe bem como eu que os crôs são mais alinhados que muitas vezes aparecem para os outros lutadores ok mano esse lugar é bonito em treviso acho que é um dos lugares mais bonitos que o mesmo como até agora vamos e aí seus corvos o demônio do Virantium não é? e eles te chamaram antes o demônio ah você não tem aquele Enchanted Barb arrow em seu quiver porque você acha que é bonito é mesmo é mesmo não é? o resímero é a mágica e o espalho é preparado para esplinar dentro do objetivo muito legal eu pensava que você gostaria eu realmente espero não ter que usar mas custa-me muito de ouro é por isso você só ajuda um beleza eu só preciso uma especialmente daqui a pouco perto não era mais fácil eu ter descido aqui então né? fui burrão bom se bem que ganhei um elmo então eu não fui burrão então eu não fui burrão humm deixa eu ver tem vendedores aqui também olha olha o material tem que pegar olha o material tem que pegar mano Apenas quando estão ocupados por Antam. Excelente gosto! O que eu posso te comprar? A maneira elvena de reunir as pessoas é Andaran Atishan. É uma palavra tão bonita. Aparência de espada. Aparência bonita. Decoração, não. Eu nunca viajava, mas quando esta guerra termina, eu vou ir a todos os lugares. Aparência de espada. Se você não está certo do que você precisa, apenas pergunte a Tia quietamente. Que legal esse lance de aprimorar, velho. Aprimora aí. Melhora a nossa cura. Tem que chegar bem perto, por falar. Apenas nos abençoaram. Um gatinho. Café, depois? Boa noite para você. Vamos lá. Quebre caixa, quebre caixa, quebre caixa, não tem item. Galera, como é que está o som aí do jogo, está de boa? Está tranquilos? Vamos lá. 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 O que é isso? Oh, minhas bombinhas! Alguém tem que terminar isso por Derrith. Por favor... Nós vamos cuidar disso. Voltamos ao Diamond. Eu vou. Só... Só dê-me um minuto. Beleza. Nós devemos... Derrith, sua pista funcionou. A gente tem mais trabalho nas sombras pra você. O contrato está no lugar de sempre, em frente ao local onde a Thea e o Viago ficam. Só seguir as marcas. A gente disse que Derrith deveria pegar o contrato em um lugar comum de Thea e Viago. Só seguir as marcas. A crow que derrubou, deixou as marcas para Derrith seguir. Eu vi algo assim na wall que passamos antes. Vamos ver. Olha... É um marcar. Real tricky to throw. Isso deve ser Derrith's trail. Ten cuidado. Se o butcher quer o Treviso para derrubar, ele precisa de um avião para derrubar. Outra marca ali. Estamos no caminho certo. Estou feliz que o mercado ainda está aberto durante a ocupação. E provavelmente ajuda a sentir que algumas coisas ainda estão as mesmas. Eu não acho que o meu avião tem umas aparências muito loucas. Outra vez. O veículo está tratado para ficar desprezado e suple. Ah... Eu não acho que o cara está lendo. A perdem é tratada para deixar suple e suple. É... O teatro é tratado para permanecer suple e suple. Mostrar comparação... não. Interessante, cara. Foi na conversa. Aqui é outro Cro-Mock. Cara, olha esse lugar. Isso! Porque eu tô com os bagulho desabilitado, mano. Que bagulho lindo. Pena que o FPS grita, chora, esperneia. Como é que tá bonito assim, tá? E aí... E aí... Mh, mh... Mh, mh... Eu estou aqui. Corre que dá! Aê! Mas não tem jeito não, cara. Já percebi já que aqui... As configurações aqui... Pra gente poder brincar sem problema. E olha lá ainda, né? 3D! É, deixando do jeito que tava. O jogo é bem pesado, mano. Ele é bem pesado e muito cheio de recurso, né? Vai lá. E os recursos acabam o deixando... Cabreirão. Deixa eu ver o que que você faz o buffer triplo. Não ajuda muito, não. Então eles foram founde-o? Teia também... Teia também... Ais demônus piranthium para a boca dele certamente provoca-la. Você sabe, o nome é realmente o contrário. Eu fico com o que você é. Eu fico de verdadeiro. Ela não disse que você foi? Eu vejo demônus. Eu sei como eles podem corrupção. Eu sei que isso não será seu culpa se isso acontece. Mas eu não vou deixar alguém que se torne aos meus amigos, não importa o quão eu estou. Bom, mantenha sua mão perto. O próximo cromark. Esse é onde as marcas estão levadas. Dareth's contracto deve estar aqui em algum lugar. O Butcher está fazendo poison. Cormac. O poison que destrua a sua mente? O Cormac? Se eu fosse o Butcher, seria uma boa maneira de manter as pessoas em linha. Nós não podemos deixar o Butcher enlhecer isso no Treviso. Ele não vai. O Antón trouxe um Cormac para misturar o poison. Ele está no garrison. Nós vamos parar lá antes de isso irá mais. Vamos lá. Cara, que lugar bonito. Hold on. Hold on. Oh. Não. Não. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? Menos do que eu esperava. Vamos encontrar Asher. Asher? O Viper. Ele preferia ser chamado Asher em privado. Dizia que eu poderia dizer. O Viper. Ok. Isso é perigoso. Darkspawn na cidade. E em um dos melhores lugares. As Shadows reforçam nesses tônios para rescatar as pessoas. Bem-vindo ao shopping. Eu sou Lorelei. E se eu quiser, apenas me perguntem. Tem muito shopping, cara. Eu vou ficar doido, mano. Com cada shopping que tem nesse jogo. Vou comprar roupinhas. Olá. Olha o Debaran, o chifre quebrado. Eu sou Hector. O Anvalanim deveria ter uma entrada dessa forma. O passagem está escondido por uma caverna. Venatori. E por que é tão perto do lado? E aí? Peguem a bombinha aí. Esse golpe ninja dela é maravilhoso. 1, 2, 1. There's a switch behind the circuit head on the left. Got it. Like the Oshuary, but without the view. Whoa. Don't like the sound of that. Can't get through here, but we've got to clear the obstacle somehow. Lucky. That did it. We can get through now. Hmm. I've got a fight on me. Let's kill those shadow dragon rats. So I can leave this place. Shadow dragon agents. Get down here with us. Get them. Let them run from the enforcement. We can't let them reach the shadow dragon hideout. Even more, Tori? We have to take out the leaders. We'll get that one. Maravilhoso. Dark Spawn will not stop until we get rid of their blind pools. Don't move. There must be another one. All right, look out. What was that? Oh, wow. I command you. Got us the range. Get clear. Break it. Get out of the way. Get out of the way. Abraço! Esses docks que estavam no relatório estavam ao mesmo lado. Eu sei. E isso me preocupa. Pelo menos isso parece ser o último deles. Deve ser o seguro que as shadows usarem a entrada de novo. Vamos encontrar e falar para eles abrirem. Olha aí, um anelzão. Olha aqui. Olha eu deixando passar. Não tem nada. Beleza, vamos embora. Atalho! Não! Que isso? Isso é o escravo! Está no escravo. Há a casa. O escravo está no escravo. É a Rook. Tudo pronto aqui. Boa trabalho. Eu vou pegar a porta. Bom que você ainda está estando, melhor que o Asher conheça. Como o Venetorio encontrou o hideout do Shadow Dragon? Não é um segredo? Nós ajudamos as pessoas na Doctal. Eles sabem onde estamos. Ah, alguém poderia ter falado sobre o shopping. As pessoas estando espalhando rumores, isso é fácil de lidar. Mas Darkspawn? Não. Que lugar da hora. Olha, um ataque... Não. É onde nós estávamos. Olha aí. Voltamos então, na verdade. Você realmente salvou nossas vidas, Rook. Os Darkspawn poderiam destruir nós. Não foi só Darkspawn. Venetori estavam lá também, e eles não estavam lutando com os outros. Como é isso possível? Darkspawn atacam todas as coisas vivas. Darkspawn são blighted. Se os gods controlam a blight, eles podem controlar a Darkspawn. E aí? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá para a conclusão antes que tenhamos mais respostas. Se você procurar respostas sobre o Venetori, eu posso ter uma lead. Uma casa, no outro lado da cidade. Muita coisa de culto. E alguns foram espotados para uma caixa. Isso pode ser uma coincidência, ou pode ser algo mais. É worth a look Acredito Rook, vamos Um dia O Viper, ou Asher, eu acho Ele é o líder dos Shadow Dragons? Um deles Ele fez o nome frear os soldados E apoiar os soldados Ele não vai parar até o fim do fim Ele não vai parar até o fim do fim do fim Decorations? Beautiful things to bring warmth and joy So the Viper's real name is Asher A middle name He calls himself Viper for first impressions Or so he says What do you mean? Asher just doesn't have the same impact Does it? Word Cara, que jogo lindo Só vê uma parada Mano, ele tá performando muito bem agora Mas eu só noto que nas cidades Ele dá uma queda, mano Será que é isso, mano? Talvez seja, né? Olha aí Já deu uma melhorada Já na estabilidade Dentro da cidade Cai ainda Não, cai ainda Cara, que chamo ativo, hein? Pegamos uma que parece legal Será que é isso, sombra? Oclusão, mano Falta pouco pra gente deixar Né? Dentro da cidade Tão bom quanto fora dela, né? É, mas daí Olha a textura Como é que vai pro saco Doideira, cara O jogo é pesado mesmo Como tá aí, segue o baile Benatore, estamos closed Deixa vir, mano Fala, manda uma peça nesse Benator aí. Mais Benatori, guarda. Venham. Oh, yes. Esse cara tá imune por quê? Opa, achei. Resolveu. Oh, yes. Beleza. Tem ponto de equipe para melhorar. Cadê a neve? Neve aqui. Eu não mexi em nada nela até agora, mano. Que vergonha. Ahn... Esse golpe dela aqui ajuda pra caramba, namorão. Lucane, esse é o cara, mano. Dano contra o oponente sobre efeito de sangramento mais 20. Dano de sangramento mais 20. Manda. Manda que tá bom. Aqui dá pra ir mudando as habilidades, ó. Eu não tenho mais. Entra. Tá bom. Têm um caminho mais pra ir. Tão... Vai. Tão... Tão... Tão de esforço que tem. Vamos lá. Vamos continuar indo, antes de mais que eles saibam. Muitas venatorias, devemos estar perto. Recebam! Todos os venatorias guardando o lugar. Certo, aqui é o caminho para nós. Vamos lá. Vamos lá. O venatorias está chegando a algo. É hora de romper. Vamos lá. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?